O importante nesse censo foi os dados dos estudantes beneficiados com cotas ProUni mostram que o desempenho de resultado é melhor. A taxa de conclusão, enquanto percentual, em média de 41%, com estudantes com reserva de vaga só para 53%, portanto isso é importante, e o FIES para 59%. Então isso mostra a importância dessas políticas de inclusão. Está sendo reformulado o SISU, ao invés de fazer dois SISU por ano, vamos fazer só um a partir do ano que vem. Nós vamos apresentar um novo FIES social, que a gente possa garantir, inclusive, que Pinto Focado, parte dele do financiamento para a licenciatura, com diferencial de pagamento para esses alunos. Vocês viram o quanto é alarmante e desafiador que é o ensino à distância. Claro que isso é um processo que, com a pandemia, ele trouxe uma velocidade enorme, facilidade de acesso às pessoas, à comunicação, ao conhecimento, mas é surpreendente o crescimento que ocorreu nos últimos períodos. Nos últimos quatro anos foi, como o próprio Maureno colocou, 189,9% do crescimento dos cursos, e 140%, praticamente, o número de vagas aumentou nesses últimos quatro anos. Serão 16 cursos que serão avaliados agora, e nós consideramos que não há possibilidade de fazer a distância, e rever todos os cursos que há necessidade de você fazer parte à distância, parte que, obrigatoriamente, tem que ser presencial. Nós não podemos aceitar que a grande maioria dos cursos de licenciatura do Brasil seja à distância.